O Comandante Geraldo Pente, Comissário Faustino da Costa, na segunda semana, foi um encontro semanal com o Presidente da República Francisco Guterres Luolo e o Palácio Presidencial Bairro-Pité, Dili. Faustino da Costa, com a comunidade que está na rua e a estrada pública, que está na rua e o mercado tem que usar a máscara, não faz lima no sabão e prepara a prevenção da Covid-19. A comunidade cumpre, mas a polícia se captura ou se submete para o processo de investigação no apresenta para o Ministério Público. A polícia vai tomar um sininho para o governo, mas não faz lima no sabão. A polícia não usa a máscara, não faz lima no sabão, não faz lima no sabão. o processo do Ministério Público. Antes, nepentel-ralou na Operação Iria-Area-Elemloi-Suko-Cumoro, onde captura a Comunidade Balon de Bela Cumpre e regras a Estado de Emergência-Bada-Sea. NAPLEON SAVIER, TITO LIVIO, ZIEMEN